E aí pessoal, tudo bem? Eu estou hoje aqui para mostrar algo a vocês Que é o que o pessoal sempre pergunta no Facebook, Whatsapp E de modo geral o pessoal está sempre querendo saber se na tal variedade vai bem de pé franco Se plantar uma estaquinha de tal variedade, se ela vai crescer, se ela vai produzir E eu vou tentar aqui mostrar para vocês o motivo pelo qual eu não recomendo plantar nenhuma variedade de pé franco Todas as variedades, ela pode, ela pode ser plantada de pé franco Desde os primórdios que a uva ela é propagada de pé franco Só que em meados de mil, mil e oitocentos e cinquenta mais ou menos Quando houve aquela infestação lá na Europa da filoxera Que acabou quase que dizimando a viticultura europeia Passaram a enxertar as plantas Só que aqui na nossa localidade, no nosso país A gente não só tem o problema da filoxera A gente tem pérola da terra, a gente tem nematóides Outros pulgões, outras doenças fúngicas no solo E existe a necessidade de se fazer enxertia justamente para prevenir Que essas plantas possam ser acometidas por esses patógenos E venham a definhar e morrer Então eu sempre digo assim Se plantar de pé franco fosse bom Os produtores eles não perdiam tempo fazendo enxertia Então eu vou mostrar aqui para vocês Uma planta Que é considerada aí por muitos resistente Mas que eu plantei aqui E ela se mostrou É uma planta que não valeria a pena Eu plantar no solo com nematóide Por exemplo Porque ela está em vaso aqui Mas esse vaso ele tem um histórico de nematóide Então eu plantei ela aqui de pé franco Para fazer o teste Nesse mesmo vaso eu tinha a patrícia dourada Que estava enxertada E ela não sofreu nada com a estadia dela nesse vaso E esse vaso agora está com uma niagra rosada de pé franco Faz dois anos que essa niagra está nesse vaso Então eu vou mostrar aqui para vocês Como é que está essa niagra E como é que está a patrícia dourada Bom Não é um vaso tão grande É um balde aqui de manteiga Mas vamos lá Essa planta ela está aqui há dois anos E é sempre assim Ela tem um periodozinho que eu boto Faço uma adubaçãozinha Aí ela desenvolve Porque a adubação vai diretamente para a raiz E consegue nutrir ela com mais facilidade Mas o que é que acontece Logo em seguida ela não consegue mais Quando a adubação está nova Ela consegue receber essa adubação com mais força E ela desenvolve um pouco E aí depois ela começa novamente a definhar Dessa forma que está aqui Então mesmo que ela apresente brotações novas Essas aqui já são brotações novas que saíram Mas que não desenvolveu Ela não consegue evoluir Aqui tem um broto novo saindo Mas ela não consegue evoluir Então ela fica sempre dessa forma Porque ela está sendo bastante atacada pelos nematóides Então consequentemente ela enfraquece Vem ataques de coxonilha Vem outros problemas que a planta vai sofrer Por estar fraca Não está se desenvolvendo da maneira que deveria Então é uma niagra rosada de pé franco Num vaso que tem histórico de nematóide Então como você vê Então nematóide a gente encontra Praticamente em todo o território nacional A gente encontra a presença de nematóides E aí tem vários tipos de nematóide Então em alguns locais tem a pérola da terra Em outros locais tem a filoxera Então se você planta uma muda de pé franco Ela pode sim desenvolver Ah, mas tem um amigo que plantou E a planta dele é muito bonita A uva itália vai de pé franco Vai de pé franco Qualquer uva Qualquer variedade que você plantar Ela vai de pé franco Só que não é garantia de que ela vai desenvolver Que ela vai crescer Que ela vai produzir Por conta dessa questão As variedades, principalmente as viníferas Elas têm pouca resistência As raízes não são tão resistentes Não são tão fortes Então elas não vão resistir a um ataque de nematóide Ela não vai resistir a um ataque de filoxera Ela não vai resistir a um ataque de pérola da terra Então você vai plantar uma planta E que pode perder essa planta a qualquer momento Ou ela pode sequer chegar à idade adulta Entendeu? Então assim Não compensa você ter uma planta de pé franco Principalmente variedades mais finas Onde você vai só estar perdendo tempo Então é melhor você enxertar Você vai ter uma garantia maior De que essa planta vai se desenvolver bem Então arruma um bom porto enxerto E faz a enxertia Ou adquire planta já enxertada Então assim Sempre que o pessoal me pergunta Eu digo Produzir ela pode produzir Desenvolver ela pode desenvolver Mas você não tem garantia Porque você não sabe o que é que tem no seu solo Entendeu? Então essa é a questão Então eu posso plantar de pé franco qualquer variedade Ah eu quero a tómpis ou de pé franco Pode plantar Agora você não vai ter garantia nenhuma De que essa planta ela vai se desenvolver Porque você não sabe o que é que está Ali no seu solo Entendeu? Então de repente você pode estar ali com um nematóide No solo Com a qual a planta ela é sensível E a planta não vai desenvolver Então eu tenho aqui Uma outra planta Em vaso também Esse vaso ele está maior obviamente Porque eu já A planta já está no seu idade E eu transplantei ela Depois de um Quando eu vi que ela ia desenvolver bem Eu transplantei ela para esse vaso maior Então você vê que é uma planta bem desenvolvida Uma patrícia dourada Como vocês viram Até hoje Então A planta ele está produzindo Está Está produzindo Certo Olha Vigorosa Com as plantações bonitas Os cachos se desenvolvendo bem E está em vaso também Igual a outra Está em vaso também Só que essa daqui É uma planta que está enxertada E o vaso aqui também Ele está com material De solo saudável Ali foi realmente para teste Mas vocês podem ver que aqui Mesmo estando em vaso A variedade Ela está se comportando bem Diferente da outra lá Que está minguada É Com um aspecto bem Feio Para a idade dela Essa daqui Tem Três anos Está com um ano a mais Que ela está ali Mas mesmo Nos primeiros anos Ela se mostrou já Completamente diferente É Da Que está plantada ali De pé franco Naquele vaso Com nematóide Certo Então é essa A questão De eu nunca indicar As pessoas Plantarem uma planta De pé franco Seja em vaso Ou seja Em vaso É até mais fácil Você controlar Mas No solo Você não tem como Você Garantir Que essa planta Vai desenvolver Porque você não tem Esse controle do solo Você não sabe Se aquele solo Está 100% saudável Então claro Vai ter pessoas Que vai dizer assim Ah não tem uva Itália de pé franco E ela está super bem Super produtiva Só que aquele solo Ali É um solo Que está livre De doenças Livre de problemas E outros problemas Que acometem a videira Então Como a gente não tem Essa garantia Você vai estar perdendo Tempo plantando Uma Na verdade Vou correr o risco Então você planta E a planta cultiva Ela há um Dois anos Três anos E a planta não Vai para frente Não desigual Porque ela não tem Condições Desigual Então é melhor Você pegar Um porta enxerto Ou uma planta Já enxertada Com um bom Porto enxerto E ter a garantia De que essa planta Vai desenvolver bem Certo? Então é por isso Que eu sempre recomendo As plantas enxertadas E também Por esse motivo Que os produtores Eles preferem As plantas enxertadas Em um gés De plantas De pé franco Que para eles Seria muito mais fácil E muito mais barato Plantar de pé franco Porque não perderia O tempo enxertando Não ia perder tempo Dinheiro também Com mudas enxertadas Com material De procedência Então assim O ideal É a gente pensar Para frente A gente não Ah eu quero Só por ter a variedade Para ter a variedade Não vale a pena Então você vai plantar Uma planta Vai ficar lá Esperando Com expectativa E às vezes Ela enxertada Ela ainda não Não vai render Aquilo que a gente Que a gente espera Imagine você Com uma planta De pé franco Então assim É É tipo Que meio que loteria Então Mesmo as variedades Mais rústicas Como Isabel Niagra Que é o que o pessoal Sempre recomenda Para Pé franco Essas variedades Elas podem Ser acometidas Com esses Mesmos problemas Como é o caso Do nematóide Ela é resistente A filoxera Ela tem uma certa Resistência A filoxera Mas ela vai ser Ela vai sofrer Mais com o nematóide Então É resistente A filoxera Mas não é tão resistente Ao nematóide Dependendo também Do tipo Do nematóide Que ela está Sendo atacada Então assim O ideal É que a gente Possa trabalhar Com plantas Enxertadas Para evitar Esse tipo De problema Ok Aproveitando Aqui para mostrar A vocês A Patrícia Preta Que foi Enxertada Aqui na laje E que eu estava Conduzindo com os netos Que é o Como é que está Hoje Essa planta Está bem Desenvolvendo bem Então ela já Cresceu bastante Aqui Já tem vários Ramos aqui E vai seguindo Aqui Às vezes tem um neto Outro que ele não Desenvolve tão bem Quanto Você vê Tem um neto Muito bem desenvolvido E tem outro Que desenvolveu tão bem Ao lado Já tem um pouquinho Mais forte Que ele Porque isso aqui Já é a parte Da ponteira Aí vai seguindo Aqui A gente vai seguindo Aqui E ele vai Continuar desenvolvendo Isso aqui é Do porta enxerto Que está aqui por trás Essa aqui é a Patrícia Então aqui já tem um neto Bem mais desenvolvido Está vendo Aí você vem aqui Ele acaba fazendo Essas Essas situações Assim Em algumas plantas Então tem um neto Fraco Um neto muito forte Aqui eu tenho um neto Mais ou menos Aqui já tem outro Muito forte Então aqui Ela vai seguindo Aqui Está vendo Mais um Mais um Tem outro aqui Aí aqui ela já vai Se equilibrando mais Isso depois de um tempo Ela se regulariza Então aqui Nesses mais fracos Depois eu vou Quando eu for podar Aqui é bom Porque ele cria um intervalo Depois eu retiro O que é mais fraco E eu ganho um intervalo Que é aquele intervalozinho De um palmo Que eu sempre Falo Nas outras Nos outros vídeos Que eu falei Nos outros vídeos Então Está enxertada No 572 E Sendo conduzida Com os netos Aqui no beiral Da minha laje Depois a gente mostra Com mais calma Esse Esse procedimento Aqui em outro Em outro vídeo Porque o vídeo De hoje Era para mostrar Sobre essa questão Da É Planta de pé frango Ok Então Até a próxima Tchau